Música de introdução Oi pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo Bem pessoal do videozinho de hoje, vou vocês aqui pés né, como é habitual a quinta-feira E antes de mais, isto agora está a ficar apertadito Pois está, porquê? Temos que fazer 14 pontos, ou seja, já perdi o primeiro jogo 0 pontos, ou seja, tive aqui que fazer as contas Vou fazer outra vez aqui com vocês, ou seja, eu para ter 14 pontos preciso de 3, 4, 6, 8 WTF 3, 6, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 Ou seja Preciso de 5 jogos ganhos Ou seja, 3, 6, 9 12, 15 5 jogos ganhos, e ainda temos margem para isso Temos 1, 2, 3, 4, 5 Ficamos com 4 jogos de derrota, ainda de margem Ou então Preciso de 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 7 jogos de empate Ou seja 3 e 3, 6, 7 Ficamos com 2 jogos de derrota Ou seja Máximo dos máximos Percebamos Que eu vim a perder só mais 2 jogos Não sei se é isso vai acontecer Mas depois eu Conforme vou jogando, vou vendo, digamos assim A margem E depois claro Se vir que não dá E acaba-se aqui, digamos assim Na divisão 7 Ficamos na divisão 8 Não, divisão 7 Ficamos na divisão 7 Mas pronto, vamos lá ver então Com o que é que a gente vai calhar, né Ahm Pá Isto conforme se vai subindo de divisão Mais pontos já é preciso, né E os jogadores também se tornam um pouquinho mais difíceis É pá Não sei Não sei o que é que vai acontecer Mas pronto, é isso Ah Sabem que vai haver aquele cortezinho Por isso até já Acabamos de volta Haha Bora lá Bora lá Oh, já começas bem Matinas Vão dar a baliza Vão dar a baliza Bom trabalho Com a bola junto à lateral direita Desceu muito bem Sobre o pename do esquerdo O adversário Mas não tem linhas de passe Ah, muito bonito Esta bola vai cair no miolo Ah Ah. Ai Jesus. O que é que passa aqui? Estão me a ligar agora? Agora não posso entender. Procura distribuir mais na frente. O hasa.. Que merda veeeelho! Ai, 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 não, não. Já está o golo, meu. Que merda. O azar de uns é a sorte dos outros. A equipa entrou algo desorganizada e desconcentrada, sofreu o gol, não era para ti meu. Não era para ti meu, oh. Passo de longa distancia. Lança-se a bola com os pés. Ki-Sung Yueng. Ah pá, mas este gajo, já sei para tirar uma bola de carrinho. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passo em profundidade. Fórix. As defesas estavam muito atentos. Se eu tivesse conseguido furar por ali com a bola, seria muito perigoso. Os meus a darem carrinho é bem talentos, coitadinhos. Tenta isolar o colega. Cb. Passo muito perigoso. Receba em boa posição, junta lateral. Não dá, gente, isto não dá. Não dá mesmo, não dá. Porra para isto, pá. Desculpa, não dá. A proposto. Ah puta doita-te. Calma Matinas, tem calma Jesus, vais mamar no outro Jesus Não, já chega meu, what the fuck Ah bem, está a ver aí É isso Matinas, corre com a bola dos pés Quatro gajos atrás de mim, what the fuck Quatro gajos atrás de mim, what the fuck É isso Fonix, que é isto pá Amarelo, isto é para amarelo senhor árbitro, amarelo E vai ser agora puta de um golo meu Foda-se, mama caralho, mama lá dentro É pouca força Vamos para o lado Uma print Esta divisão não está a correr bem A bola ultrapassa a linha e é lançamento Ai Matinas O homem está fora da linha já meu, correr, what the fuck É isso É isso Matinas, bora Matinas Corre com a bola, corre, 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 corre Está abrindo uma brecha na defesa A bandeirola não sobe Não larga aquela bola Remate A defesa estava muito concentrada Tirou a bola da zona de perigo Está ali com a bola Continua sem passar a bola Pode fazer o golo É pá, a sério meu, remata no ar No ar é que tu deves rematar, cara Ih caraço No ar é que tu tens de rematar a bola, meu Oh Jesus, pá Fonix, meu Marquinha golo na própria, meu Fonix E vamos ter mais 45 minutos de futebol O Sporting precisa se concentrar neste segundo tempo A equipa não pode entrar nervosa Procurar o golo de qualquer maneira Furex, pá Furex, pá Isso Bora, corre com ela, cara Oh Jesus Estou fodido contigo Estou, estou É meu, não é estúbio Olha agora, agora está maluco Eu consegui marcar um goito Arranca sozinho com a bola Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Foda-se Ganso 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 vai fazer o golo Depois daquele drible ele mereceu o golo Vou fazer uma puta de uma bada neste jogo, Zés Nossa senhora Está sozinho Esta defesa não vacila Isto não há faltas, nem o caraço Isto é tudo nosso Corre, meu Oh Jesus Por que este caralho não corre para a merda Oh, o caraço Os homens já andam todos malucos Oh, está a ver que não saias ao guarda-redes É, fica à espera que ele venha Fica E pronto 15 minutos na segunda parte Bola fora É lançamento CB Grande passo Pode atirar O Sporting Tem o mesmo 11 Com o que iniciou a partida Fora de jogo outra vez É pá, sério que eu partei este jogo Por causa de um golo-auto-golo, meu Homem, pá FONIX, pá Oh Jesus, pá Comendo-me a raiva Que culpa foi minha FONIX É isso É isso, jovem Olha, 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 puto O que é isto? Pá, foda-se Fonda-se Pá Conseguiu receber a bola Gilfim Sigurdsson Caralho Golo Golo Foda-se Foda-se É isso, Martínez É isso mesmo E que tal te pareceu este golo Reatamos a partida após o golo do empate Muito equilíbrio neste jogo Duas equipas com táticas a procurar a vitória Vai ser difícil encontrar o vencedor A oportunidade para marcar É a bola Caralho Estou quase, quase Tenta colocar nas costas dos médios CB Procura alguém para continuar o lance pelo meio Vai tentar o golo Foi uma defesa com T grande O guarda-lheiros foi o grande herói neste lance Tem que marcar Tem que marcar Vou ter que marcar o golo Vai lá ao terceiro andar Ah, Jesus Não conseguiu dizer sim ao golo Conseguiu inventar um espaço para rematar Mas não era fácil fazer o golo com a marcação tão em cima Ele já mostrou que sabe Olha aí, Martínez Olha aí É isso, é isso, é isso Bem, bem, bem Bora, bora, bora Para cima deles A gente ainda tem hipótese de ganhar este jogo Pessoal E ainda temos hipótese para ganhar isto Puxa a bola mesmo lá para cima 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 Então, hoste do árbitro, como é que é isto? Gansu Procura alguém mais rápido Merda, pá Olha o tempo, Martínez Olha o tempo, Martínez Não se deixou intimidar pela presença física do adversário Passe longo Guarda-redes, vai buscar Vai buscar Isso Bora Puxa a bola mesmo lá para cima Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola Não é para isso, Martínez Ah, meu Deus Ah, pá, Fonix Coloca a bola na direção do ataque Falta pouco tempo É preciso mais imaginação Mais intensidade para mudar o resultado O Sporting Não desiste de procurar o gol da vitória Arranca com a bola nos pés Falta, meu, isto é falta, meu Penalti, meu Oh, penalti, meu What the fuck, meu? É isso, é isso Fora de jogo, foda-se Fora de jogo, meu Fora de jogo, pá Bola em profundidade para o ataque Não é hora de pensar com a bola O tempo urge para fazê-la chegar à outra baliza Ah, Martínez, esteja maluca Não, 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 não Foda-se, foda-se Dráculo Lança ganha o jogo Estava de cara para a baliza Sem ninguém para impedi-lo Só podia dar golo É uma falha de comunicação entre a defesa Ninguém estava... É o apito dado por determinado o jogo de hoje Foi um grande jogo Com muita ação junto às duas balizas Infelizmente deram muita liberdade à equipe adversária E foram negligentes na defesa Duas equipas a lutar muito Com a intensidade do jogo Com a ligada de tarde Foda-se O que é que eu ia dizer deste jogo, né? Vocês viram? Goal dá-te ao golo E agora Mesmo no último minuto Eles marcam Foda-se É, isto é muito azar, meu É muito azar num jogo só, meu 3, 6, 9, 12 5 jogos de vitórias 1, 2 3, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 1, 2, 3 6, 8, 10, 12, 14, 7, 1, 2, 3 Isto está-me a ficar mesmo mesmo aqui apertado os pontos, duas derrotas seguidas, não sei não, mas pronto, bora lá então aqui fazer este bala opening, eu já não preciso, passado fiz isto, o que o pessoal tinha dito, para fazer isto, que era, dá para pôr tipo, dá para pôr 3 aqui, do lado direito, é o que eu tenho feito agora. Ah ok, tenho que ir dispensar os jogadores, então a gente vai já dispensar aqui uns pontos, os mais fraquitos né. Bem, pode ser este. Um. Dois. Pronto. Ah temos aí duas vagas. Bem, bora lá então aqui. Precisava de um ponta de lança meu. Ponta de lança é que era fixe. Mas se não consigo ponta de lança, olha, não é. Tenho sabido fazer. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.